Mô, tem um desafio pra tu. Se você acertar, eu faço tudo o que você quiser por uma semana e sem reclamar. Oxe, bora! Mas também tem um porém. Se você errar, tem olha os três reais. Tem que ter, né? É isso, né? Tem que ter. Tem que vir com alguma pegadinha, mas não tem problema, não. Eu não sei. Tá valendo, né? Então, eu quero que você me diga dois nomes masculinos que comecem com a letra A e terminem com a letra A. Só isso? Só isso. Poxa, muito fácil. Ó, masculino, né? É, masculino. Andrea. Andrea é feminino. Vai que a pessoa botou. Não, não pode. Amarilda. Essa é difícil, né? É, não. Claro que não. Amarilda é feminino. Amarciar. Amarciar, aquele amaciante é? Amalha. Vamos lá. Só mais duas tentativas. Vamos. A. Abada. É? Que nome é esse, amor? Deve existir. Bora só mais uma. Na verdade, tu já perdeu, né? Tu já perdeu. Antônia. Antônia. Antônia é feminino. Ai. Perdeu. Hoje tem. Olha, os três reais. É meu, papai. Tô nem preparada.